E aí galera que curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa nova série. E nós acrescentamos ainda rodovias, avenidas, rotatórias, semáforos, trânsito movimentado, conversão à direita, à esquerda e muito mais. Você não pode perder nenhum vídeo. Então eu queria pedir para você se inscreva aqui no nosso canal, hein? Já é inscrito, tem gostado do nosso trabalho? Deixa aquele like que é muito importante para nós. E nos siga lá no nosso Instagram, nosso Instagram, arroba Ricardo e Companhia. Vamos dar mais uma olhadinha nesse vídeo? Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece, confia? Valeu, vamos nessa! Primeira coisa, eu vou sinalizar, observar aqui por primeira marcha, né? Caso na sua região seja obrigatório pôr a cabeça lá fora, coloque lá. O ideal é você perguntar ao seu instrutor. Seu instrutor, ele sabe com certeza aquilo que está sendo cobrado no seu exame. Então sempre pergunta a ele, aqui também é obrigatório colocar a cabeça para fora? Se for, coloque. Então vamos sair aqui, vou ler aqui. Tem alguém trabalhando por aqui, hein? Soltei a embreagem, pessoal, bem no início da descida, sem dar tranco. Por segunda, soltei a embreagem devagarinho, bem no início da descida. Quanto mais você deixar o carro embalar, mais você vai ter dificuldade na hora de soltar a embreagem, tá certo? Então nós vamos descer aqui, vamos desenvolver agora uma terceira marcha e vamos ver uma conversão esquerda aqui de mão dupla primeiro. Essa conversão, essa primeira é de mão dupla, tá? Vou observar aqui. Fiz a conversão esquerda, saí na minha mão de direção. Muito tranquilo. Agora eu vou pôr terceira marcha. Bom, pensei que essa rua ali... Vou fazer uma outra conversão esquerda de novo. Sinalizar. Pensei que aquela rua ali fosse de mão única, mas não era. Olha essa sinalização. O que quer dizer? Sentido proibido. O examinador precisa mandar você virar aqui? Não. O sentido é proibido. Você precisa perguntar pro examinador. Vou pra direita ou vou pra esquerda? Tome cuidado com essas pegadinhas pra você não perder ponto no seu exame, tá joia? Então vamos procurar uma rua de mão única, mas por enquanto nós vamos observar aqui, ó. Parada obrigatória. Posso parar de terceira? Posso. Paro de terceira. Embreagem todinha. Lembre sempre de parar olhando o retrovisor do meio pra você não perder ponto, tá joia? Observando aqui. Cruzamento bem movimentado, né? Segunda marcha. Vou acelerar um pouquinho mais. E esses carros aqui, eu tenho que dar seta pra sair fora deles? Não, porque eu já estou fora deles. Se eu não estivesse fora, ainda teria que dar seta. Então tá chegando uma rua de mão única ali, que a gente vai fazer a conversão. Enquanto isso, fica de olho nesses detalhes, ó. Parei mais uma vez de terceira, mas parei antes da faixa de retenção, né? Muito importante isso aí. Vou puxando o carro devagarinho, ó. Olhando. Vamos puxando e olhando, ó. Então nós já fizemos a conversão à esquerda de mão dupla. Agora vamos fazer uma conversão à esquerda. Daqui a pouquinho, numa rua de mão única, hein? Vou atravessar aqui. Como que eu sei que essa rua é de mão única? Olha a sinalização no poste. Proibido virar à direita. Então já que é proibido virar à direita, a rua que eu vou entrar aqui agora, à esquerda, é uma rua de mão única. Então assim que você vai identificar a sinalização. Você percebeu ali onde era sentido proibido. Agora eu tô mostrando pra você, ó. Seguindo em frente, continua sendo mão dupla. Mas essa rua que eu vou virar à esquerda aqui é uma rua de mão única. É essa rua que eu entrei aqui agora. Saio sempre beirando o estacionamento. Agora, pra fazer essa conversão à esquerda de mão única, o que eu preciso fazer? Tô de terceira. Primeira coisa, eu vou sinalizar e vou deslocar o meu carro totalmente pra esquerda, tá, pessoal? Diferente da última conversão que nós fizemos de mão dupla, ó. Desloquei totalmente à esquerda. Agora, olhando os retrovisores, né, o tempo todo, eu vou fazer a conversão à esquerda numa rua de mão dupla. Olha pra você ver aqui, ó. Vou pegar lá o ponto central aqui, olha. Pra me sair na minha mão de direção. Como essa rua que eu estou entrando é de mão dupla, eu saio bem à direita. Você, às vezes, não vai saber se é a rua que você vai entrar de mão única ou de mão dupla. Então, sempre saia na faixa da direita, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que isso é muito importante pra gente. Se inscreva aqui no nosso canal, ó. É rapidinho, é só clicar nesse botão e se inscrever. E nos siga lá no nosso Instagram. Instagram, arroba Ricardo e Cia. Em breve, vamos postar também vídeos sobre baliza, manobras, estacionamentos, conversões e muito mais. Vou lá no meu Instagram agora e vou aguardar você com muitas outras dicas. Clica lá no Instagram, arroba Ricardo e Cia. Te aguardo lá. Autoescola Ricardo e Companhia. Quem conhece, confia. Valeu, até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.